O lançamento das novas ferramentas foi no Paço Municipal. A medida tem o objetivo de diminuir os casos de violência contra a mulher em Goiânia. O botão de pânico foi criado pela Secretaria de Tecnologia Municipal. Ela está na GCM, na nossa central, interligada à central da PM, da Polícia do Estado. Dependendo da localização, as pessoas poderão ser recorridas tanto pela GCM, pela Patrulha Mulher Mais Segura, como também pela PM, dependendo da localização. Em Goiânia, nós estamos cobertos com mais de 90 viaturas da GCM. Temos as patrulhas da Mulher Mais Segura, mas caso necessite, o próprio carro da GCM estará no local à disposição. O botão de pânico já está ativo e disponível para cerca de 5 mil mulheres com medida protetiva em Goiânia. Para fazer o uso, é só baixar o aplicativo da Prefeitura em qualquer aparelho celular, se cadastrar e quando se sentir em alguma situação de perigo, é só apertar o botão. A viatura da guarda chega em poucos minutos. Essas mulheres já são rastreadas pela Justiça, que nos envia essas mulheres através do Tribunal de Justiça, mulheres que estão com medidas protetivas e elas já farão ali um cadastro nesse botão do pânico, nesse aplicativo da Rede Mulher dentro do aplicativo da Prefeitura de Goiânia. Essa parceria é de fundamental importância. Nós precisamos, além de estruturar a rede de enfrentamento e combate à violência contra a mulher, criar mecanismos, canais alternativos para que essa mulher possa denunciar atos de violência doméstica e também o descumprimento da medida protetiva de urgência. O nosso secretário de tecnologia acabou de informar que poderá disponibilizar essa mesma tecnologia para todas as cidades do Estado de Goiás, em conjunto, claro, em parceria com o governo do Estado e também com o Tribunal de Justiça. Além do botão do pânico, outras duas ferramentas foram lançadas no aplicativo Prefeitura 24 Horas. Um quiz, onde será possível identificar se a mulher é ou não vítima de violência e uma plataforma para se inscrever em cursos de capacitação gratuitos. Nós temos vários cursos de qualificação dados pela Secretaria da Mulher. Esses cursos de qualificação são cursos gratuitos, basta que as mulheres possam nos procurar fazendo suas inscrições. O curso que ela é interessada a fazer são vários cursos e após ela fazer esse curso, é óbvio, ela pode ser encaminhada, se preciso for, até o local de emprego, já com uma vaga. Normalmente nós temos o convênio com as instituições que fazem, no caso o CINE, o nosso CINE, que tem as vagas de emprego. O CINE, que tem as vagas de emprego.